É diferente e eu nascer muito bebê Ela fala que eu não presto, que eu nasço da cachorrada Minha vida é putaria, eu não vou mudar Ela fala que eu não presto, que eu nasço da cachorrada Minha vida é putaria, que eu não vou mudar Só que ontem eu tava em casa, ela falou que eu não tava E o que? Porra nenhuma, tu tá rolando, revoada Porra nenhuma, tu tá rolando, revoada Cançada do serviço, querendo me mover Eu fui na sua casa, rir pra ver você Você acha que eu sou proxa, olha bem pra minha cara e diz Porra nenhuma, foi Porra nenhuma, tu tá rolando, revoada Porra nenhuma, tu tá rolando, revoada Porra nenhuma, explode tudo de fé Ela fala que eu não presto, que eu nasço da cachorrada Minha vida é putaria, eu não vou mudar Ela fala que eu não presto, que eu nasço da cachorrada Minha vida é putaria, que eu não vou mudar Só que ontem eu tava em casa, o que é Thiago? Vai, diz aí, vai Porra Porra nenhuma, tu tava na revoada Porra nenhuma, tu tava na revoada Cançada do serviço, querendo me mover Eu fui na sua casa, rir pra ver você Você acha que eu sou proxa, olha bem pra minha cara Porra nenhuma, tu tava Porra nenhuma, tu tava na revoada Porra nenhuma, tu tava na revoada Que porra nenhuma Isso é mais a lima, bebê Já não sei o que me ver Vai Não sei o que pra balançar Tem que escutar firme Mais a lima É, não sei o que me ver Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau